E se eu vos desse um plano de estudo para o exame de Físico-Química? Peço sempre aos alunos para começar com Física de 10º ano. São os conteúdos que são mais difíceis, ou houve mais dificuldades, de certeza, em mecânica, eletricidade, radiação, radiância. E depois conseguimos ter a ligação para Física de 11º ano, com a mecânica e as leis do movimento. Depois Física de 11º ano, com ondas, eletromagnetismo. E a Química de 11º ano é facilmente relacionada também com a Química de 11º ano. Por isso esta é a ordem mais correta, no meu ponto de vista. E é assim que eu faço a preparação intensiva. A Física de 11º ano, o que é que se deve fazer então para cada conteúdo? É ver o resumo da matéria em vídeo. Eu já tenho este feito nos conteúdos exclusivos, tenho lá na parte do Master. E também tenho acesso aos apoiantes. Do Youtube. E aqui, conteúdos exclusivos. Se não tiverem acesso a estes conteúdos exclusivos, têm acesso aos vídeos que estão lá no site, de toda a matéria. E podem também fazer uma maratona e vê-los. E ir apontando as fórmulas. O objetivo deste resumo é, em 2 horas, 2 horas e meia, conseguir ver toda a Física de 10º ano. E fazer um resumo rápido de fórmulas. Não faço um livro, não é para fazer um novo manual. É para ter só as fórmulas, títulos e ver o que é que é necessário. Uma nota e o que é que precisam para cada fórmula. Fazer, depois, fazer até 4 testes globais. São os testes globais que eu tenho para os meus alunos. Também para os apoiantes e para conteúdo exclusivo. Mas podem fazer também os testes que estão lá no site. Ou usar o livro do IAV, que também é muito importante. Já com exercícios de dezembro nacional. E reverificar se estão bem nessa parte. Vão fazer a correção e apontar bem as dúvidas. E pedirem ao vosso professor para esclarecer e rever bem essa matéria. O que é que ficou bem percebido. E, se calhar, faltou completar o formulário com essas dúvidas que foram surgindo. Põem notas e algumas dicas para resolverem os próximos exercícios. Fazem isto para física de décimo ano, física de décimo primeiro. Para química de décimo e química de décimo primeiro. É a primeira parte da preparação intensiva. A ideia é fazer isto tudo para cada um destes temas. Física décimo, décimo primeiro. Química décimo ano, química décimo primeiro ano. Só não apresentei desta forma que ia ficar muito preenchido. Depois, passar para resolver exames nacionais. Resolver o máximo de exames possíveis. Provas, nós vamos ter aqui pouco tempo para quem está no décimo primeiro ano. Mas quem já está no décimo segundo e tenha mais tempo, faça o máximo de exames possíveis. Agora, é preciso fazer sempre primeira fase, segunda fase e época especial. Época especial, eu acho que são sempre mais difíceis. E é importante ver sempre estes. E por falar em provas mais difíceis, aconselho também resolverem provas-modelo. Provas-modelo da raiz, areal, teste, porto e editora. Provas-modelo que fui tendo ao longo dos anos. E sei que são mais difíceis às vezes que os exames nacionais. Por isso é importante também ver aqui outra perspectiva. E ver se estão bem preparados para o exame. Depois, o exame nacional, 26 de junho, será às 9h30, mas a entrada 9h05. Ok? 9h05 já para estar na escola. Não se esqueçam de partilhar este plano de estudo com os vossos colegas. E bora lá aumentar a média nacional do exame de fisicoquímica A. Estamos juntos! Tchau, tchau!